Bora pra análise sem spoilers do filme Tio, A Busca por Justiça E esse aqui é um drama que vai contar a história ali da família Tio O Emmett, ele é um menino negro de 14 anos e ele mora ali com a mãe em Chicago Só que aí o que acontece, né? Lá por 1955 ele resolve passar um tempo ali com a família do Tio ali no Mississipi Só que lá no Mississipi a segregação racial é mais forte ainda E o Emmett, ele vai numa loja e acaba conversando com uma mulher branca É, o que que acontece, né? Ele acaba naquela situação sendo perseguido, sendo linchado pelos homens brancos ali e acaba falecendo E aí no filme a gente acaba vendo ali o desespero e a luta da Meme que é a mãe do Emmett por justiça É, agora a gente precisa dizer, né? Esse filme ele é extremamente tocante, é um filme com matemática extremamente triste É um filme que realmente nos emociona demais porque é um filme sobre uma história em que as pessoas ali daquele lugar são movidas por puro racismo E é mais chocante ainda a gente pensar que isso é baseado em fatos reais É, a gente fica muito revoltado, né? Com tudo aquilo que a gente tá assistindo ali no filme e realmente ele é um filme bem pesado É, e o que que o filme faz, né? O filme ele busca nos conectar bastante com o Emmett, com o garoto, né? A gente vê bastante do dia a dia ali do Emmett, da relação dele com a mãe Então a gente estabelece esse vínculo com o Emmett e aí depois da tragédia que acontece Aí sim a gente passa a acompanhar mais o caso e o que que tá acontecendo, os desdobramentos desse caso depois É, mas também boa parte ali do filme a diretora ela foca ali, né? Na questão em si do sofrimento, da luta por justiça e responsabilização ali, né? Dos culpados E também pelas mudanças de leis ali que acabam permitindo esse tipo de situação de violência extrema e linchamento É, o que que acontece da estrutura narrativa aqui do filme? Eu gosto bastante dos três atos dele Acho que são muito bem trabalhados, as temáticas aqui que são muito importantes Elas são trabalhadas de maneira muito delicada Mas em algum momento o filme ele acaba caindo numa armadilha que ele fica um pouco estagnado aqui na dinâmica dele Porque a gente sabe exatamente que é um filme sobre busca por justiça E a gente sabe então exatamente pra onde o filme tá indo E o filme ele fica em alguns momentos um pouco estagnado no sofrimento da mãe, né? Então nesses momentos o filme ele acaba perdendo um pouco em ritmo Eu concordo e acho também que o final fica corrido justamente por estagnar ali mais naquele sofrimento focado ali na mãe E assim, a gente vê além do sofrimento da mãe, do impacto pra família, né? Com relação à morte do Emmett Mas de todo impacto pra comunidade negra que tava muito acostumado com essa discriminação e com muita violência E algo nesse sentido que o filme aborda muito bem também é aquela sensação de culpa de todo mundo que tava em volta Todo mundo ficar refletindo, será que não poderiam ter feito alguma coisa diferente? Mas ao mesmo tempo com aquele medo de uma possível retaliação E ao mesmo tempo do outro lado, na comunidade branca, a gente vê aquela sensação de poder É um pessoal que teria a capacidade de fazer qualquer coisa Sendo que não teria uma justiça atrás deles pra buscar e ver o que eles fizeram É, realmente esse filme, assim, ele é bem tocante Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscrevam também em todas as nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo E bora também dar um like aqui nesse vídeo Quero lembrar que vocês podem ser membros apoiadores do Bulldog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal A diretora é a Shanone Chukuk, o que que ela acaba, assim, conseguindo traduzir Aquele sofrimento daquela mãe que perde o filho, assim, numa barbárie E ela conseguiu traduzir nesse filme aqui essa sensação de impotência Dessa comunidade negra que realmente tá cansada de justiça aqui e de violência É, realmente a gente consegue perceber um olhar feminino muito delicado sobre essa história E principalmente de uma diretora nigeriana que conhece muito bem a história que ela tá construindo aqui E ela usa o tempo inteiro um jogo de sombra e luzes, que é bem evidente aqui no filme Em vários momentos a gente vê aqui uma escuridão meio que toma a tela, como se fossem as trevas E aí logo depois de alguma situação a gente vê uma luz quase cegante Então ela brinca bastante com esses contrastes que tem tudo a ver com a história que ela tá contando É, outra técnica que ela usa muito aqui é um close bem fechado na personagem meme Que passa boa parte aqui do filme chorando muito e em muito desespero É, uma técnica de cinema já bem conhecida pra dar bastante emoção Aquele close no rosto, mas em alguns momentos eu acho que ela acaba pesando um pouco Essa técnica acaba usando ela em excesso, porque a atriz ela já é muito boa aqui Então esse uso em exagero aqui, às vezes acaba pesando um pouco É, eu concordo e eu acho que a diretora confiou muito ali na atuação da Daniela Dadwiller Eu acho que ela realmente viu ali que a atriz tava mandando muito e resolveu realmente pesar um pouquinho nessa questão Agora a Gabi falou das atuações, as atuações realmente tão em alto nível né Como a Gabi falou né, a Daniela Dadwiller ela dá um show aqui Ela basicamente carrega esse filme nas costas É muito difícil a gente não se emocionar com a personagem dela aqui Ela realmente tem uma capacidade incrível de envolver a gente na história E realmente sentir toda aquela tristeza da personagem meme Olha, eu vou te dizer, eu achei ela incrível nesse filme E pra mim tranquilamente ela poderia ser indicada ali e concorrer ao Oscar É outro que tá muito bem também, o Jalen Hall né, que faz o Emmett Ele dá aquele carisma que é necessário pra esse personagem É impossível a gente não se envolver com a história dele, com o que acontece com ele aqui no filme É, até o Whoopi Goldberg faz ali uma pontinha aqui nesse filme E assim, a classificação indicativa é de 14 anos Bom, então fica aqui a nossa dica desse filme né Que é um filme extremamente triste, mas é um filme excelente Que fala bastante sobre segregação racial, violência e racismo de uma maneira bem contundente E aliás, esse filme que ele é distribuído pelo Universal Pictures estreia dia 9 de fevereiro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme em cabine Antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota pro filme Tio, a busca por justiça é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima